Sei muito bem dessa mina, ó pensa nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela... Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Pra desengir, pra desengir Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode De nada dizer Eu senti-me a copa Eu senti-me a copa Eu senti-me a copa Copa, 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 copa Eu senti-me a copa Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Eu senti-me a copa 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 Eu senti-me a copa